Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, enquanto minha gente tá na cadeira e perceba o que está clareando o dia aqui. Vamos falar sobre o BTG Pactual, tá? Mas antes eu vou só passar pelo fato relevante da WEG. Então temos dividendos da WEG, gravo pra você dia 16. BTG publicou seu, divulgou seu resultado ontem, dia 15, tá? Então, papo de hoje, BPAC 11. No finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco sobre preço-alvo, suportes e resistências, tá? Passado já pro disclaimer, eu pulo, pessoal, diretamente pro dividendo complementar aqui da WEG. Porque no contexto do WEG é um dividendo interessante, né? Então, data base dia 18 de fevereiro, pessoal, gravo dia 16. Vou tentar postar no próprio dia 16 ou no máximo dia 17. Data pagamento dia 16 do 3, 16 de março, né? Praticamente um mês depois. E valor de 20 centavos, o que representa 0,6%. Vídeo da WEG já atualizado pós-resultado, pessoal. Tá aqui no card pra vocês, tá? Na parte superior direita desse vídeo aqui. Clique lá. Se você gosta da WEG, aqui não é o resultado da WEG que eu quero, e sim lucro do BTG, atual, BPAC 11, sobe 60% praticamente e atinge 6,5 bi em 2021. André Esteves vai presidir o Conselho de Administração. Então, foi votado em Assembleia. Com resultado maior e a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, do BTG subiu de 17 para 20%. Então, crescimento na rentabilidade, créditos para o pessoal do seu dinheiro. Eu peguei do Vinícius Pinheiro esse artigo aqui, créditos para ele também. Então, o BTG mais um bancão, esse não comercial, né? Um banco de investimentos. Então, não é aquele que vai ter agência, vai ter linha de crédito, pessoal física, não. Ele vai estar de olho em investimentos e serviços, todos os serviços que permeiam aí investimentos, né? Investimentos. Tanto em Bolsa, como não em Bolsa, em Private Equity, em criação de produtos financeiros. O BTG é um monstrão e que vem comprando diversas empresas do setor elétrico. Comprou também fatia no Banco Pan. Tem fatia? Tem fatia não. Comprou a totalidade da Necton, outra corretora. Ou seja, o BTG do ano de 2018 para cá vem crescendo, azeitou a sua lucratividade, começou a crescer e de 2020 para cá, 2019 para cá, conseguiu aproveitar bem fazendo algumas aquisições, tá? Então, é um banco bem diferente de 2016, 2017, do que é agora em relação a números, tá? Vem entregando, sim, resultados, tá? Bom, resultado, pessoal, de bancão, inclusive banco de investimento, no caso do BTG, se você é fã do banco e aplica para o longo prazo, tem que olhar aqui o crescimento dos seus serviços em relação ao Brasil, América Latina, quais foram os principais serviços que cresceram mais dentro daquele enorme número de serviços financeiros que podem ser feitos e empenhados por um banco de investimento, tá? E o BTG é um banco de investimento, difícil comparar ele com os bancões, também difícil comparar ele com corretoras, com os new banks também, não tem nada a ver, ele é pura e simplesmente ali o maior banco de investimento da América Latina, tá? Ele vai estar conectado realmente em fomentar, tá? Há empresas pagando um preço hoje e colhendo um pouquinho mais amanhã, é isso que ele tem que fazer, tá? Talvez se assemelhe aí mais a essa parte de investir em outras companhias para holding, só que ele também elabora, estrutura produtos e serviços financeiros. Então não é uma holding também, é um banco de investimentos. No Brasil não tem ali um bicho parecido com ele para comparar, pelo menos um bicho na Bolsa, né? Talvez tente colocar alguma coisa próxima ali de banco ABC, tá? Mas não, acho que o BTG é meio BR Partners, né? Talvez o BTG é um pouco sozinho aí na Bolsa, tá? Bom, lucro ajustado então, como falado aí de aproximadamente 6,5 bi, tá? O que é gigante, o ROI anualizado vem subindo, tá? Então já está em níveis aqui, tá? Já está em níveis, eu não sei, o quarto trídeo de 2019 estaria, né? Mas ele manteve mais ou menos os níveis pré aqui de 2020, perdão, não tem 2019. Então perdão, pessoal, não sei qual que seria 2019, ali vai faltar essa informação para vocês. Mais um bom resultado, mais um bom resultado, tá? Aqui eu acho que é o melhor de todos os releases, pessoal, principalmente quando você não é aquele cara que vai ser muito carinhoso, né? Ou aquela mulher, né? Que vai ser muito carinhosa ao ver os fundamentos do banco, só quer saber se está legal ou não e qual que é a opinião do board, né? O desempenho aqui do BTG Pactual e aqui fala um pouquinho, tá? Das principais perspectivas de todos os seus serviços, tá? O que subiu, o que caiu. Então essa cartinha aqui da administração é o mais importante. Quando o quesito é a empresa lucrativa, que você já sabe os serviços, tá certo? Só não vai saber especificamente o que cresceu, o que não e quais são os nomes do serviço. Você sabe a contabilidade consolidada ali, 6,5 bi, é o que você sabe, tá certo? E o crescimento ano contra ano. Então aqui tem a cartinha da administração. Recomendo, pessoal, a todos vocês lerem. O vídeo da WEG ficou de 20 minutos. Esse aqui eu prometo que eu vou ser mais rápido, tá? O release continua com alguns outros dados importantes, tá? Então, destaques da participação de mercado do Investment Bank no quarto TRI e o volume do Brasil e na América Latina, tá? Então isso é interessante você identificar onde foi que cresceu. M&A, né? Mergers and Acquisitions, né? Que é fusão e aquisição. O BTG faz esse serviço. É o maior player que nós temos na América Latina. Então quando duas empresas, três, não sei, um grupo, quer mesclar suas atividades aí, tá? O BTG faz esse serviço. Isso é ser também um banco de investimento. E a sua participação é bem relevante, tá? Como eu falei, é um player dominante, tá? Muitas vezes. Inclusive nos hermanos aqui na Argentina também vai muito bem. Então vejam que a comparação receitas em milhões, né? 2020 para 2021, crescimento robusto. Pessoal, um crescimento bem robusto, mesmo tendo o quarto trimestre fraco, tá? Então vejam que também bolsa para baixo, ambiente de investimento para baixo. E aqui vale a pena eu sinalizar, né? Pode ser uma tendência para esse ano eleitoral? Pode ser uma tendência para esse ano eleitoral, tá? Então repetir essa pujança com economias, ou melhor, com políticas monetárias mundo afora, a não ser China, sendo mais rock, sendo mais duras, tá? Pois bem, mercado de capitais de uma maneira geral pode sofrer uma estagnação? Pode, tá? Então um bom surf do BTG 2018, 2017 para cá, tá? Agora 2022 é sim, pessoal, o ano de estabilidade nos lucros? Sem dúvida nenhuma. Fez aquisições, interessante, grande player, tá? Mas economias mundo afora estão segurando um pouquinho esse ímpeto investidor, ou pelo menos na teoria seguraria, tá? Políticas monetárias, mas rock tende a levar o dinheiro para renda fixa, vamos assim dizer, tá? Mas é um crescimento bem robusto, tá? Mais um pouquinho da administração aqui, vamos olhar mais gráficos. Aqui, empréstimos SME, que eles chamam, né? Corporate, cresceram 9,2%. Cada produto, eles vão lançar aqui as suas receitas e um pouquinho dos comentários, pessoal. Então essa parte eu mudo, tá? Eu pulo para vocês, acho que você que curte aqui o BTG tem que ler, tem que estudar, debruçar, tem a parte de trading, tem a parte de asset, né? Asset management, tem a parte de margin and acquisitions, serviços de investimento, de investment banking, tá? E por aí vai até o final das suas receitas consolidadas e região, tá? Então recomendo a vocês que gostam do BTG. Eu aqui, para o vídeo não ficar muito longo, pego o resumão consolidado, crescimento, pessoal, para o ano de 2022, arrefecimento, meu cenário base, sem dúvida nenhuma, só que um arrefecimento em outro patamar. O BTG de 2018 não é o mesmo BTG de 2022, tá? É outra empresa, bem maior e extremamente lucrativa. O mercado, as condições de mercado, tá? Eu estou aqui agora, as condições de mercado é que não são muito favoráveis, né? A gente pode ter 2022 não como um final de ciclo, tá? De crescimento nos investimentos, nos serviços financeiros, mas de estagnação, tá? Então esse é meu cenário base aqui, tá? Porque 2023 tem muita incerteza rondando 2023, tá? Muita incerteza e dentro dessa incerteza a gente tem também externo e interno política monetária não dizendo para os investidores falarem assim, olha, apliquem dinheiro no risco, tá? A política monetária não está falando isso, está falando muito pelo contrário. Pessoal, olha, segura esse dinheiro na renda fixa por hora, tá? Então a gente deve ter BTG tendo um pouquinho aí, um trimestre ou dois, de arrefecimento no crescimento, tá? O que não deve se repetir, por exemplo, para Itaú, bancos comerciais, que dependem de outros riscos aí, de outras dinâmicas econômicas, tá? Pois bem, pessoal, BTG, tá? Você tocou aqui em dois pontos dos diversos que eu tinha de suporte, né? Aliás, tocou acho que em todos desses aqui, mas eu adicionei alguns antes do vídeo, né? Mas os que já tinham aqui, 18 e 27, 19 e 52, tá? Então 18 e 27, 19 e 52, adicionei aqui acho que mais 3, tá? Pois bem, chegamos até o alvo aqui de 24 e 36 e está com toda a cara aqui, pinta que vai romper esse alvo, pelo menos fechou acima aqui no pré-release. Vamos ver como vai ser a abertura hoje, tá? Para cima, pessoal, qual que é o meu alvo, tá? 30 e 91, 28 e 90, tá? Não é meu cenário base no BTG crescer a ponto de romper máxima histórica, tá? Mas eu vou deixar o alvo aqui, não é meu cenário base, mas é alvo. Tem um alvo já para 2023, 2024, tá? 43 e 58, tá? Esse é meu alvo. Para baixo, o mercado não gostou desse mercado, desse resultado, tá? Lembrando, né? Também vou colocar a expectativa aqui, tá? Então no máximo a gente vai fazer um vermelhinho aqui, tá? Essa é a minha expectativa. Para baixo, o mercado azedou, voltamos lá naquele contexto 2011, 2014, 15 para a bolsa, tá? Eu vou ter aqui números de 16 e 23, tá? E depois 13 e 29. Pessoal, 13 e 29 não está no meu cenário base, nem do mais pessimista possível, tá? Confesso que se o BTG vier para baixo, tá? Seja agora ou no primeiro trimestre, vamos supor que eu esteja certo. Ambiente já mostrou no quarto trio a desaceleração de receita, principalmente em serviços de investimentos ali, né? Bom, se isso continuasse confirmar, máximo de queda para mim é 16 e 23, tá? Se divulgar algum dividendo, eu reajusto e faço a atualização, tá bom, pessoal? Suportes, caso o resultado seja no momento ruim, o mercado venda o BTG, tá? Tem aqui uma pancada de suporte, pessoal. Mas é a região ali da amarela, né? Os três grandes pontos aí em amarelo. Alvo, pessoal, e aí sim, alvo final, tá? Até o primeiro trio, até maio, vamos supor. 28 e 90, 30 e 91, tá? A gente está no meio do caminho, parou no meio do caminho, no release, né? O que é chato, tá certo? Não é muito legal, mas enfim. Se você também usa pontos técnicos para os seus aportes, aqui estão eles. Rebalanceamento, eu só faria nos 28 e 90, tá? Não faria antes disso, não. Beleza, pessoal? É isso sobre o BTG. Espero que você tenha curtido aí mais um vídeo de banco. Esse é um banco diferentão, um banco de investimentos. E, bom, vejo vocês no próximo vídeo. Na descrição tem link para ser membro e também da carteira trader semanal, certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.